Olá, meus senhores, Hugo, hoje é sábado, é dia da coluna, faz falta. São aqueles vereadores que já passaram pela Câmara Municipal e deixaram o seu legado, deixaram o seu trabalho. Falo hoje de um vereador que demorou pouco na Câmara Municipal, se não me falem a memória, foram quatro ou cinco meses, tirando licença de outro colega, o Eduardo Solon, com a sua atividade mais intensiva ali na zona praiana, né? E, inclusive, ele vai falar conosco aqui pra você matar a saudade dele, do Eduardo Solon. E o Solon fala de uma reivindicação importantíssima. Preste atenção que ele vai dizer no vídeo o que é. Aí você me pergunta, já foi feito isso aí, assim, calcaia? Foi não. Uma obra tão importante que o Solon tá pedindo. Veja aí o vídeo, ó. O vereador Eduardo Solon, que assumiu uma cadeira oficialmente aqui na última terça-feira, na volta dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Calcaia, e o vereador mostra que vem a fim de trabalhar, inclusive já apresentou alguns projetos de indicação. É o caso de um galpão que beneficiará os pescadores ali da área do Icaraí e da área praiana de Calcaia. Vereador, bom dia. Fala, por gentileza, a respeito desse projeto. Bom dia, meu MCT. Realmente é, um deles é isso aí, né, que é a questão do galpão. A gente, eu tô lá naquela região há 25 anos, lutando aí pra trazer benefícios pra comunidade. E um dos que eu achei que é mais imediato, é mais urgente, é a questão do galpão, né, nossos amigos pescadores, tem lá uma, talvez umas 70 pescadores, pega do Parque Leblon ali, dois coqueiros, Boixoco, Iparano, descendo um pouco pro Pacheco, e até o Icaraí, né, Tabuba, essa região. Enfim, eles não têm, ou cadê, não têm um local, assim, adequado, um galpão, onde eles possam se reunir, uma classe muito unida, muito unida, mas tá faltando esse benefício. E a gente solicita aí a administração municipal que nos contemple, né, com esse galpão, pra eles guardar, porque eles sofrem muito a caixa do furto, né, são furtados demais porque ficam jogados, tanto quanto ao relento. E também é um espaço social onde eles possam se reunir, enfim, é um local adequado pra classe, que a gente sabe que pescador faz parte da nossa cultura, né, a nossa descendência é de pescador, é do índio, é do negro, e isso é muito importante. Eu acho que a sociedade como um todo deve muito a essa classe. O país, enfim, deve muito a essa classe de pescador, o vaqueiro, né, também aí no sertão, enfim. É, eu tenho um fio muito feliz por essa ideia que nós tivemos, e a gente tá lutando pra conseguir, nessa gestão, esse galpão. Vossa Excelência faz política ali na área praiana, né, do município. E um dos problemas crônicos que vem acontecendo ali, é aquela situação da invasão do mar, destruição da orla. O senhor tem acompanhado como é que está sendo feito lá, alguma medida, mesmo que seja paliativa, vem sendo tomada por parte do Poder Público pra minimizar a situação, vereador? É, com certeza. Eu faço parte daquela região, só que a gente entende, a gente sabe que um vereador não é vereador de bairro, lógico, né, é uma ideia da cidade, mas a minha atuação maior é aquela região, ali como você acabou de dizer. A questão do avanço do mar, a gente sabe que é uma... o município de Calcaio, em gestões passadas, já tentaram conseguir conter o avanço do mar, mas não teve êxito. O mar, a água, muito pesado, e avançou de novo. Mas, sabe, tem que ser verba federal, né, Catei? A gente sabe disso, que é um investimento pesado. E pra minimizar isso aí, eu... a gente vai tentar ir ao Ministério do Turismo, eu vou tentar fazer isso, uma audiência lá com eles, não sei como, mas pra ver se a gente consegue a contenção. E tem uma vertente aí que diz que ali foi a questão de Fortaleza, né, avançou demais e terminou desembocando o mar, quando não tem água, quando não tem escoamento, ela tem que pôr o espaço dela. E ficou uma situação muito difícil, porque se avança, resolve aqui, mas se ofende lá no Porto Pé-100, lá é intocável, né, e tá certo, fonte de renda, investimento pesadista lá no Porto Pé-100. Mas, a questão do avanço do mar, volta a dizer, vai levar um certo tempo, porque a verba é uma verba não só municipal, o município de Calcaia, eu acho que não tem condição de resolver definitiva aquela questão. Pra minimizar um pouco, eu tô fazendo também a Enel, uma solicitação de iluminação pesada na orla, que você esteja em Fortaleza, você possa ver a iluminação da orla de Calcaia. E o turismo, né, à noite você pode ir pro mar, aumenta a quantidade de barracas, você vai ter uma área de vazio noturna, já que no dia o mar tá inviável, o banho, né, o avanço do mar foi terrível, não só na Iparana, nessa região toda, menos lá no Cumbu. Ok, vereador, nós lhe parabenizamos pelas iniciativas e desejamos sucesso nesse seu período de interinidade aqui na Câmara. Obrigado, Cate, a gente sabe que o tempo é curto, né, quatro meses, na realidade é efetivamente só três meses, mas a gente vai tentar aí correr contra o tempo, né, se é assim que a gente possa dizer, correr contra o tempo, não sei como é que funciona essa máxima, mas enfim, aumentar a produção, eu digo a produção no sentido de incremento, andar mais nas comunidades, conhecer de perto, eu já tô fazendo isso, mapeando aquela região ali, antes de ontem eu tive uns postos de saúde da região, uns colégios, sentindo lá as dificuldades, e a gente vai junto ao secretariado e reivindicar, e aproveitar a oportunidade, agradecer ao Eudes, da Eudes Holanda, que nos atentou de imediato, nós fizemos um pedido lá pra resolver a questão lá, na 15 de novembro, que até aquela avenida da 15 de novembro, que liga o mar, o sertão, e o Eudes de imediato já botou lá, as máquinas estão lá, as manilhas estão resolvendo lá a questão do asfalto, estava terrível, os ônibus estavam ficando transitáveis, e está resolvendo lá, agradecer, mais uma vez, repito aí, o Eudes Holanda, a administração do Naumir, tem sido muito bem recebida, sempre foi bem recebido, e muitas vezes não acontece de imediato, porque é a cidade grande, a gente tem que ter essa paciência, e dar um tempo mais, as coisas estão chegando, com certeza estão chegando, a administração está muito bem, está coesa, e a gente está na luta aí, está na luta aí, e muito feliz também, eu estou muito feliz, o objetivo do Cair Candado é almejar que a tribuna, onde você possa externar o seu pensamento, o seu pensamento, reivindicar para as suas comunidades. Ok, vereador, muito obrigado. Muito bem, pois é, esse galpão, que serviria coletivamente para todos os pescadores, chegar com as suas embarcações, seus peixes, seria um encontro para que nós, consumidores, fôssemos lá nesse barracão, comprar o peixe fresquinho, chegado do mar, e nada foi feito até agora, não obstante, tem um vereador que pediu, o vereador Eduardo Solon. Eu quero agradecer também essas imagens, ao meu querido amigo Cate Santos, é ele que está falando aí, entrevistando o Eduardo Solon. Cate Santos, um abraço, muito obrigado pela sessão aqui do vídeo. Um abraço. Inscreva-se no nosso canal, quer falar conosco, é simples, acione o telefone 98644-4005. E aí, Obrigado.